Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da U.S. do ano de 2020 que fala pra gente o seguinte, em 20 de maio de 2019 as unidades de base do Sistema Internacional de Unidades, U.S.I., passaram a ser definidas a partir de valores exatos de algumas constantes físicas. Entre elas está a constante de Planck H, que relaciona a energia de um fóton com a sua frequência. A unidade da constante de Planck, em termos das unidades bases do Sistema, é qual? Vamos lá. Ele já me deu a fórmula aqui, né, pra calcular e achar a constante de Planck. A gente já, se a gente mexer um pouquinho, a gente vê que a constante de Planck vai ser a energia dividida pela frequência. Poxa, é muito legal. Mas qual é a unidade de energia e qual a unidade de frequência? Frequência, pela sua própria definição, é a quantidade de eventos que acontecem em um determinado tempo. Bem, número de eventos não tem unidade. Então a gente pode botar aqui 1, por exemplo, porque pode ser qualquer número. Não vai ser relevante pra análise das unidades. Só que a unidade de tempo é o segundo. Legal. Então, a unidade de frequência é 1 sobre segundo. Você conhece isso aqui como Hertz. Show de bola? Beleza. Agora a gente vai fazer uma análise das unidades de energia. E como que a gente vai fazer essa análise da unidade de energia? Você tem que lembrar de uma unidade de energia que você conheça, que você gosta, que você acha legal. Eu posso usar, por exemplo, a unidade de... Pra analisar a unidade de energia, eu posso usar o massa por velocidade ao quadrado sobre 2. É a tal da energia cinética. Poxa, Luiz, mas não é a energia do fóton. Tudo bem, não tem problema. Mas isso aqui é uma forma da gente achar a unidade de energia no sistema internacional. Você pode usar qualquer fórmula que você quiser. E aí eu vou substituir. A unidade de massa é o tal do quilograma. A unidade da velocidade, é legal a gente saber que velocidade é distância pelo tempo. Então, a unidade de velocidade vai ser o metro, que é a unidade de distância, e o tempo é segundo. E dessa forma a gente vai ter que a unidade de energia vai ser o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Esse quadrado, ele é aplicado para o metro e para o segundo. Com isso, a gente vai acabar encontrando que a unidade de energia, né? Deixa eu jogar isso aqui para o ladinho aqui. A unidade de energia, ela acaba sendo quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Olha só, gente. Agora que a gente já descobriu a unidade de energia e a unidade de frequência, a gente vai conseguir usar essa expressão da constante de Planck, que mostra para a gente que ela pode ser calculada pela energia sobre a frequência. E eu vou substituir as unidades. A unidade da energia é o tal do quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, enquanto que a unidade de frequência é o 1 por segundo. A gente tem uma divisão de fração, e na divisão de fração a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Com isso, eu posso simplificar esse segundo com esse segundo aqui, e a gente vai ficar com a seguinte unidade para a constante de Planck. Ela vai ser quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundo. E isso está melhor representado, né? Quilograma metro quadrado tem na letra A e na letra E. Só que aqui na letra E tem segundo ao cubo, aqui tem só segundo. Então, a nossa resposta vai ser justamente a letra A. E a gente vai ficando por aqui. Se esse vídeo ajudou você, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, o nosso gabarito foi a letra A. E é isso. Boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!